Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Erika e aqui eu compartilho com vocês a minha vida em Londres. E o vídeo de hoje eu vou fazer um vlog da minha semana, trabalhando aqui de casa mesmo. Eu sempre ficava meio assim de gravar minha semana, porque eu só trabalho de casa, não faço muitas novidades, mas eu fui muito incentivada pelos meus seguidores do Instagram a gravar meus vlogs mesmo assim, mostrando a minha rotina, mostrando o meu dia a dia. Então cá estou eu, hoje é segunda-feira, vai dar 7 horas da noite, são 8h53. Estou maquiada, estou produzida porque eu gravei um vídeo, um vídeo super curtinho, provavelmente já vai ter ido ao ar quando eu postar esse vlog, porque eu gravei ele assim, eu vou editar ele assim, eu acho que não vai dar nem 5 minutos de vídeo, mas eu tinha feito um roteiro assim, bem direto ao ponto e aí não fazia sentido ficar enrolando, entendeu? Para o vídeo ficar longo, não gosto disso. E aqui está a Amazoninha, vou mostrar para vocês. Esta é a minha pequena bagunça, aqui eu. A câmera estava aqui em cima no tripé e aí eu estava usando essa ring light, que eu não gosto porque ela é muito pequena, gente, minha mão acho que é maior que ela. E aí eu tenho que ligar ela aqui nesse powerbank para funcionar, para ligar. E aí eu deixo aqui no iPad o meu roteiro ou no meu computador, só que meu computador está carregando. E aqui é a minha baguncinha que geralmente fica aqui, né? Empurrei tudo aqui para o lado e está essa zoninha. E agora eu vou lá para a cozinha para ajudar o Renato, porque para quem não sabe, ele é o cozinheiro da relação, eu só cozinho quando ele não pode cozinhar. E aí eu geralmente cuido mais da parte de organização da casa, deixar tudo em ordem, limpar, mas ele também limpa se precisar. Então, por exemplo, agora eu estava gravando o vídeo, daí ele já foi adiantar a janta, né? Porque a gente vai adiantar agora, tipo 7, 7 e meia. E enquanto estava fazendo ali, porque não vai ser nada demais, a gente vai comer nhoque e linguiça, porque acho que é a única proteína que sobrou. Aí nisso que ele estava, tipo assim, colocando nhoque você põe na água e a linguiça tinha que pôr na água também. Nisso ele começou a organizar já os pratos, colocar na máquina de lavar. Então eu vou olhar como é que está a situação lá para ajudar ele. Nossa, você já muito organizou o caos, amor. Parabéns. Estou só aqui. Novou uma louça. Tem louça aqui ainda. Não coube aqui? Não, esqueci de rodar a nossa. Estava aqui, começando a editar o vídeo, já passei os arquivos para cá. Tem 11 minutos só. Eu acho que para editar vai ser bem rapidinho, mas agora já são 8h20 da noite. Então acho que eu vou editar só amanhã agora. A gente vai jantar, aí depois já se maquiar, a gente vai tomar um banho, descansar, para dormir. Bom dia, pessoal. Agora são acho que 8h da manhã. 8h11 e a gente acabou de voltar da academia. Nossa, eu não filmei quando eu acordei, porque eu estava com um mau humor, uma cara de sono. Então comecei agora. No dia de hoje, terça-feira, o varal está ali porque antes de ir para a academia eu coloquei várias roupas lá para lavar na máquina. Roupa preta. E agora eu vou pendurar aqui no varal antes de começar a trabalhar, depois tem café da manhã e aí começar a trabalhar. Bom, gente, agora vai dar 5h da tarde. Estou assim mesmo, porque assim que eu estou não vou fingir aqui na internet. Eu voltei da academia, junto com o Renato, e aí a gente vai voltar quando acabar o trabalho, 5h30, para fazer o cardio, porque a gente só fez o treino de força. Aí eu continuei com roupa de academia, ainda estou com roupa de academia. Estou aqui trabalhando. Eu só parei agora porque chegou o mercado que a gente fez online ontem. E aí eu vou guardar as coisas, mas eu vou já aproveitar para mostrar para vocês o que a gente comprou no mercado. Uma coisa interessante, eu trabalho com cobertinha aqui nas minhas pernas, para aguentar. Mas não está tão frio assim não, estou fazendo 9 graus. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente comprou. Vai, vamos lá, o que tem aqui? Temos beterraba cozida, temos duas caixas de ovos, temos beterraba crua e cebolinha. Fácil. Renato escolheu esse molhinho aqui interessante. É um molho, é tipo um pozinho que você mistura com leite para fazer o molho para o mac and cheese. Mas ele não quer fazer mac and cheese, né? Você falou que é para fazer molho branco no geral. É, para dar um sabor, né? Dá um sabor. Esse aqui ele sempre compra. Chilli com carne para colocar na carne moída. Suco. Manjericão. Tem aqui chickpeas. Grão de bico. Grão de bico. Milho. Páprica. Estava acabando, já estava no fim. Páprica defumada nessa casa. E o resto a gente tacou tudo no chão. Tem aqui um leite. Pino. A gente está vendo que veio porque, como a gente pediu online, nem sempre vem tudo. Tem esse iogurte aqui que eu estou adorando. Ele é de coco com vanila e é light. Ai, aqui o que você pegou, amor? Frango frito. Empanado. Aqui mais temos morango. Salsinha. Chama parsley. Pão. Quantos quilos de arroz tem aqui, será? Um sacão de 4 quilos de arroz. Ai, isso aqui é pera. Cogumelo. Legumes congelados. Isso aqui estava na promoção, que é gyoza. Ele pegou o gyoza de porco e o de frango, porque eu não gosto do de porco. Mas ele pegou o de frango também. Sticks de mussarela. Kebab. Nossa, Renato, tem umas coisas diferentes nesse mercado. Me esperei. Que isso? Eu não sei nem traduzir. Parece um pastelzinho. Ai, isso aqui é gostosinho. Franguinho para poner frar. Queijo. E foi isso. Bom dia, gente. Hoje já é quarta-feira. Eu ainda estou de pijama. São 10h para as 9h. Eu não fui para a academia de manhã, antes do trabalho. Tenho esperanças de horário do almoço. Tipo, vou para a academia, depois eu volto e almoço. E trabalho, tipo, almoçando. Porque depois do trabalho, tipo, 6h, a academia é muito, muito, muito cheia. É, então vamos ver. Se eu não conseguir, daí eu passo para amanhã mesmo. Mas, nossa, vai ter uma preguiça. Daí, para ajudar também. O Renato está trabalhando no escritório hoje. Acabei enrolando e levantando mais tarde da cama. Para ficar com ele. Estou aqui jogada no sofá. Estou tomando meu café da manhã. Começar a trabalhar. Mas, nossa senhora, gente. Que desânimo. Eu acho que eu nem vou me trocar agora. Eu acho que vou ficar de pijama mesmo. Realidades da vida. E aí, em algum momento, eu tiro o pijama e coloco a roupa de academia. Mais uma vez, descabelada aqui. Voltei. Agora, falta 7 minutos para as 2h da tarde. Eu fui treinar agora no horário de almoço. Mas ainda preciso almoçar. Eu estou sem ar ainda. Mandei tudo de mim na academia hoje. Nossa senhora. Isso que eu não queria ir. Enrolei. Nem acreditei em mim mesma que eu ia na hora do almoço. Mas fui. E eu achei que... E agora, eu estava com muito mais pique. Porque de meia, geralmente, eu estou com mais sono. Eu fico mais mole. E agora, eu estava tão frenética. Também, porque eu tinha que fazer, tipo, certinho no horário. Para dar tempo de voltar para cá. Tomar um banho e comer. Que aí, eu fiz o treino muito intenso. E não fiquei enrolando, assim. Entre uma série e outra. Entre exercício e outro. Eu já estava fazendo. Mas deu certo, né? Acredito que eu fiz tudo o que eu fiz. Agora, eu vou tomar um banho. Arrumar esse cabelo. Que está um caos. Acho que eu vou lavar. Depois, eu seco conforme der. Aí, eu busquei até a minha comida. E aí, eu vou voltar para o computador e comer. 5h33 da tarde já. Meu horário de serviço já acabou. E como eu comentei com vocês. Hoje cedo, o Renato foi trabalhar na empresa. E ele vai fazer uma competição. Depois de videogame na empresa. Não deu nada para fazer, gente. Porque o vídeo que eu gravei na segunda. Eu já editei. Já subi. Já fiz a capa. Já está pronto. Então, eu vou fazer o meu curso. Que eu comprei. Da Feneut. Do Planete Sua Vida. Porque vai ter live no domingo. Eu nem sei se eu vou conseguir assistir essa live. Porque a gente vai ter festa no final de semana. No domingo. E eu acho que eu vou deixar o curso na televisão aqui. Não sei se dá para fazer isso. Se dá para colocar na TV. Pelo computador. O curso é do Hotmart. Mas, nossa. Chegou a parte do curso. Em que ela faz a gente contar quantos dias. Não. Quantos anos a gente tem sobrando na nossa vida. Quantos desses anos a gente vai passar com a nossa família. É uma parte tensa. Eu acabei de ver que não dá para passar o curso do Hotmart. Para a TV. Tem que assistir pelo computador mesmo. Então, eu vou fazer isso agora. Eu estou no módulo 3. Mas, ela tem um caderno de exercícios. E eu já vi. Que está por vir. Eu olhei. Fiz spoiler. Vi o spoiler do que está por vir. A realidade é que os anos passam mais rápido do que a gente percebe. E no final de cada década. Bate aquele desespero. Tipo, como que eu cheguei até aqui? Ontem eu tinha 20 anos. E hoje eu estou com 30, 40, 50. Está preparado para ver sua cabeça explodir? Não. Então, vamos lá. Vamos supor que todos nós... Você já parou para pensar em quanto tempo disponível você ainda tem para passar com as pessoas que você ama? Quando você decide morar em outro país, que é o meu caso, por exemplo, que mora nos Estados Unidos. Você automaticamente está abrindo mão de passar mais tempo de qualidade com muitas pessoas que você ama. Olá, pessoal. Hoje já é sábado. Eu não apareço aqui desde quarta-feira, se eu não me engano. Que foi o último dia que eu gravei. Quinta e sexta eu não gravei nada porque, gente, a minha rotina é sempre do mesmo. E aí eu acabei não me animando de gravar nada. Mas hoje, sábado, resolvi continuar o vlog para vocês. Eu acabei de voltar da academia. Eu enrolei bastante para ir hoje. Agora são meio dia. E eu estou molhando seis vezes na semana. Eu dividi os treinos em três dias de superiores e três dias de inferiores. Daí hoje foi ombro e abdominal. E aí depois eu fiz aeróbico. E agora eu quero fazer o meu almoço. O Renato não está aqui. Ele foi fazer aula prática de direção. Porque ele quer tirar a carta de um motorista daqui. Mas apesar de ele já saber dirigir, já saber dirigir na mão ao contrário daqui. Porque ele dirigiu na Austrália durante o intercâmbio inteiro. Aqui tem alguns truques, assim como no Brasil também tem. Que você tem que fazer autoescola. A câmera da minha bateria acabou. Aí eu troquei pelo meu celular. Mas eu vou continuar falando porque isso é relevante. O Renato vai tirar a carta de um motorista aqui. E aí tem os truques. Por isso que ele está fazendo as aulas práticas. Aqui não precisa. Não é obrigatório fazer aula prática para tirar a carta de um motorista. Depois eu posso fazer um vídeo explicando como é o processo para tirar a carta de um motorista aqui. Que é obrigatório, o que não é. Aí eu faço um vídeo mais dedicado a isso. Mas uma coisa é. Quando você chega aqui, você pode dirigir com a sua carta do Brasil durante um ano. Já faz mais de um ano que a gente está aqui. Então ele teve que ir atrás de tirar a carta dele. E aí é por isso. Ele vai fazer as aulas. Ele está fazendo as aulas agora. Começava acho que às 11 da manhã. Eu não lembro se era uma ou duas horas de aula que ele pagou. E então eu vou almoçar sozinha. E aí eu resolvi fazer uma torta de frango. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu tenho um monte de coisa para fazer, gente. Eu vou no salão no final da tarde. Às 5 horas eu marquei lá. Mas eu demoro uma hora para chegar até lá. Porque tudo aqui é longe. Me livrar desses cabelinhos que eu odeio. Gente, eu não quero mais deixar eu ficar assim. Entendeu? Toda vez que começar a ficar assim, eu já tenho que ir no salão. Minha promessa para 2023. Não deixar eu ficar assim. Quando começar já a querer ficar assim, já fazer de novo. Porque esses cabelinhos arrepiados é uma tristeza. Essa é a verdade. E aí eu preciso fazer, tomar um banho. Fiquei da academia agora. Fazer o meu almoço. Aí eu queria conseguir, se der tempo, antes de eu sair de casa, fazer minhas unhas da mão e do pé. Gente, tá assim. É de frio. Tá meio roxo de frio, né? Mas eu já tirei a cutícula, já lixei. Falta só passar a base e pintar. A unha da mão tá fácil. Se a coranha do pé se desce, eu também queria fazer. Porque ela tá triste. Então, no meio de eu ficar só enrolando, vamos começar a fazer as coisas. Eu nunca fiz uma torta de frango antes. Mas eu espero que fique boa. Vou pegar os ingredientes primeiro para eu não me perder. Tomei banho. Já estou trocada. Acabou aqui de dar o tempo do frango. Vou tirar da pressão. O Renato acabou de fazer a aula dele. Me mandou mensagem. Que horas são? Uma hora da tarde agora. E aí, ele tá voltando pra casa. Talvez ele venha comer o frango. Ele falou que ia vir direto. Não ia almoçar lá. Eu coloquei o frango na panela de pressão. Junto com o caldo... Tipo, o caldo quinoa, né? Não bagunça, né? Na verdade, não tá bagunçado. Tá organizado. Mas isso daqui são as toalhas que estão secando. Porque não tem espaço no baral. E aí, esse caldo que ficou aqui. Eu vou separar ele. Um pouquinho dele. Eu vou separar um pouquinho desse caldo que ficou aqui pra... Na hora que eu for... Afogar o frango. O ideal é não deixar o pedação de frango. Porque senão... Ele não solta. Puxa vocês pra mais perto. Eu detesto... Desfiar frango na mão. Porque... Geralmente ele tá bem quente. Mas eu enfiei o pedação do peito aqui. O certo é cortar pelo menos... Na metade. Vou só... Desfiar mais um pouquinho. Ele já tá bem... Desfiado. Mas ainda tem uns pedação aqui. Aqui vai cortar a minha cabeça. Porque ou vou filmar a panela ou a minha cabeça. Já coloquei sal. Pimenta. Coloquei já um pouquinho do caldinho. Porque tá seco, né? Vou botar aqui o tempero de frango. Ah, e tem o alho em pó também. Que eu amo. Ah, eu vou tacar milho aqui também depois. Isso aqui é tipo uma pimentinha. Chama piripiri. Não sei se eu vou tacar ele inteiro ou só um pouco. Eu li que era pra ter ervilha. Mas eu não gosto muito de ervilha. Eu gosto de purê de ervilha. Mas não de ervilha. Eu vou tacar o requeijão. Quem tá no Brasil pode usar tatu pirim. Eu espero que só isso daqui seja suficiente. Porque eu só tenho isso. Botar uma colher e vamos ver o que acontece. Vamos com calma nessa hora. Eu nunca fui muito fã de torta de frango, tá? Porque eu sempre achei muito seco. Mas daí eu comi uma de uma amiga minha. Tava maravilhoso. E aí eu pedi pra ela a receita. Ela me mandou. Ela falou assim. Ah, eu faço reteita normal, mas eu ponho requeijão. E esse é o segredo. Olha, eu nem sei se precisei todo o requeijão. Mas, né, vai pra que deixar. Tá feito? Tá muito bom. Agora eu vou desligar aqui. E vou preparar a massa. Putz grila. Gente, olha isso aqui. Olha essa cremosidade. Queria que vocês pudessem experimentar. Gente, terminei. Eu não filmei eu colocando, fazendo a massa e colocando a massa no refratário. Porque eu tava usando o celular pra ver a receita da massa. E aí eu sujei o chão. Caiu o ovo. Tivei outro ovo. Eu vou ajustar essa bagunça aqui. Chegou coisa também no correio. A massa. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Tá escrito assim no site. Coloque no forno até dourar. Então, não sei se são 10 minutos. São 15. Falei, adorei essa referência. Não faço ideia. Vou mostrar como é que tá. Tá aqui. Ai, não vai dar pra ver direito, né? Eu coloquei a massa embaixo. E daí eu falei, nossa, de verdade tem que dividir meio a meio. Quase que não dá pra cobrir em cima. Olha, amor. Chegou tudo. Chegou lâmpadas. Nossa, a gente tá muito cabelada. Cadê o salão? Chegou. Ih, é o microfone? O microfone é a lapela. E isso daqui, que eu tava muito ansiosa. Isso daqui é pra arrancar cabelo do tapete. Do carpete. Não sei se aqui tem pelo. Cabelo. Acho que vai ser mais no quarto. Ó, até agora tá tranquilo. Não tem nada. Deixa eu filmar. Só nessa parte aqui, ó. É que eu pentei o cabelo hoje de manhã aqui. É que da sala não pentei o cabelo lá. Olha isso. Então funciona. Vai, amor. Passa as honras. Não ficou muito cascuda? Não. Quer dizer, acho que não, né? Eu untei pra não grudar o fundo. O que que você colocou aqui? O que você colocou aqui? Frango. Beleza. Tranquilo. Cortar o que? Seus pedaços? É, não sei. Eu não quero um pedaço tão grande. Não sei se tá bom. Você tá de brincadeira comigo. Nossa, você tá bem torta essa sua linha do meridiano aí. Olha. Nossa senhora. O que você colocou aqui? Ai. Pode dar a sua honesta opinião. Putz, uma pimentinha aqui vai cair bem. Mas primeiro, cimenta pura. Você vai cimentar, mas depois, minha filha. Ó. Botaria mais pimenta. E aí? Tá boa. Tá cremazinha. Eu botei o requeijão. Eu iludida, achando que ia dar tempo de fazer a unha, lá lá lá. As unhas tudo cagadas ainda. Só tempo de fazer a torta, comer e já sair de casa, porque é uma viagem longa. Isso é uma maquiagem. E, por outro determinado, tava muito frio, né? Porque ele tava na rua. Ele falou, não, tava com um casaco assim, tava tranquilo. Aí pensei que ia passar calor, assim. Mas, gente, tá vendo o dano. Tá com 7 graus, que são de 4. Então, tá frio. Mas o céu tá azul. E aí? Tchau. São 9h23 e eu estou morrendo de fome. Cheguei em casa. Bom, gente, domingo por aqui. Eu não mostrei pra vocês o resultado do meu cabelo ontem, porque eu cheguei tarde, tá? Morrendo de fome. Mas olha, eu já não tenho mais os fiozinhos saltando. Felicidade, estou muito feliz. E hoje chegou a nossa Smooth Maker, fazedora de smoothie. Que basicamente é um liquidificador, só que menorzinho. E a gente ficou muito feliz, a gente estava muito ansioso pra poder bater ali o whey com gelo. Porque a gente não tem liquidificador aqui em casa. Então a gente comprou essa batedeira aí da Ninja. Batedeira não, né? Smooth Maker da Ninja. Tá feliz, irmão? Tcharam! Agora sim, hein? Mais e pouco, 700. Não sei se eu tomaria tudo isso de smoothie. É muito, Carol. Gente, cadê as lâmina? Aqui. Tá lá, lâmina. Tá aí dentro. Ah, tá. E bom, eu não tenho noção do tamanho que tá esse vídeo, se ele tá curto, se ele tá comprido. Mas eu já filmei a semana inteira. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fazia tempo eu não fazia um vlog nesse canal. Então se você gostou, já deixe seu gostei. Se você é novo no canal, clica no botão de se inscrever. E ative o sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho